Olha só o que eu tô enxergando daqui ó, tem três piteiras, eles tão bem ali ó Ih rapaz, tô brigando com piteira, ah não, eliminaram ele Olha só, caraca, eliminaram piteira véi Ô louco Os caras eliminaram piteira Ih, cadê? Eita nossa Nossa, vou jogar a carcaça aqui Ô louco véi Ai, socorro, sai, ai Será que eu consigo pegar? Não, não consigo pegar Capturaram piteira, olha só Nossa E agora não dá pra pegar mais o piteira Jogaram aqui Tem outro voando ali ó Olha lá, são dois Eu acho que eles tão lutando no céu na verdade Tá, a carcaça do piteira caiu aqui, não tem mais como Eu tô vendo o outro ali ó, tá dando rasante na cachoeira Vou ficar ligado porque aqui pelo que parece tá cheio de piteira Vamos se esconder até? Calma aí Pronto Me escondi aqui no meio do mato Está vendo ele? Eu tô nadando aqui ó E infelizmente eu não tô conseguindo pegar Porque é muito grande Caraca, ele tá vivo? Eita nossa, ele tá piscando ali ó, tá vivo Salve ele Tá, vamos sair daqui antes que a gente faleça afogado Eu vou ir pro outro lado Bora Dá uma nadadinha de leve Será que tem Danus aqui? Não sei Espero que não Vamos se afastar Vou tentar atravessar pro outro lado, peraí E... Pronto, consegui Ok Opa, opa, opa Calma aí Tenonto Fica tranquilo Só tô de passagem aqui ó Ó o Tenonto correndo ali ó Dá pra tentar pegar um deles Eita Tá, consegui desviar Bele Tá, eles não querem guerra Vamos deixar quieto No caso eu poderia tentar pegar o filhote deles aqui Mas tudo bem Olha só Ó o pequeno rasante aqui Caraca, me pegou véi Ele passou muito perto Nossa, ele passou muito perto Tá, ok Tá tranquilo, será? Os outros raptores correm pra lá ó Vamos correr e ver isso aí Qual é que é? Será que eles conseguiram capturar aquele Tenonto? Estão lutando com o Tenonto? Será? Ah não Estão com os Tenonto aqui ó Ih, ameaçaram Caraca, eu acho que vão pegar esse Tenonto Deve ter uma ameaça nele pelo menos Ou pegaram algum filhote Ih, rapaz Vou tentar saltar Não, não dá pra saltar Deixa quieto Sou pequeno, né Vai acontecer muita loucura aqui Na verdade nem dá pra saltar de pequeno Se eu fosse grande dado Tá, vamos correr pra lá então Oita Passou um aqui, um Tenonto Encontrei alguns ultra raptores aqui Eles estão se alimentando da carcaça De um Tenonto Que eles caçaram aqui no meio Cadê o Tenonto? Caraca, tá aqui o Tenonto, véi Ih, eu acho que aquele Carinha ali era filho desse aqui ó Provavelmente Nossa Ele deu uma paulada monstro Acertou Caraca, ele acertou o cara ali Eu nem vou tentar ajudar Porque, né Sou pequenininho Então a paulada em mim Eu já era Simplesmente Vou fazer isso aqui ó E aí galerinha Pegar a carcaça E levar embora Vamos levar mais pra cá ó Aqui é um lugar bom Trazer aqui pro canto ó Pronto Aqui Vamos comer agora Escondidinho Caraca, olha só quanto Quanto Uta, véi Pronto, beleza Nos alimentamos aqui Aí ó Estamos safe agora Tá, vamos pro Pântano Vamos lá O Pântano tá aqui do lado Vamos correr Porque eu vou ter que tomar água daqui a pouco Caraca Pelo que eu tô vendo daqui Tem uma super manada De Tenontos Ali ó Bem na minha frente Tem um grupinho grande E mais pro lado lá Tem outro grupinho Ei, são muitos Só vou passar aqui do lado Mandar amizade Calma Amizadezinha aqui Eita Tá brabo aqui Esse Tenont Tem outros dois Tenontos Lá no meio do Pântano Ai Caraca, ele tentou me pegar Ô louco, amigo, amigo Mandar amizade de novo aqui Que isso Galera agressiva Galera agressiva Nossa, vambora Vou saltar aqui pro outro lado Peraí E Foi Aí, consegui Perfeito Vou ficar desse lado Que é mais seguro Você tem grande sabedoria Olha só a audácia Eu tô voltando Essa água aí já tá Começando a ficar funda Vai ser um problema Deixa eu retornar aqui Pronto Acho que eu vou sentar um pouquinho Vou deixar os caras brincando ali Caraca, olha ele aqui Ele tá tentando atacar a gente Olha só Ele tá aqui perto Ali do outro lado Caraca, ele tá voando muito próximo Nossa, ele passou aqui, velho Acho que ele tentou morder alguém Aqui, ó A gente tá no meio da manada dos Tenonto Eles não se importam Porque, né, eles são gigantescos E a gente Ai, caraca Eu achei que ele ia descer Ó, passou Se foi ali, ó Bateu na pedra Bora, 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 bora Cadê ele? Aqui Morde Morde, morde, morde Ah, quase peguei Eu acho que não Será que tem como derrubar ele? Se bem que a gente tinha derrubado um antes, né Eita Acho que acertaram Acho que pegou Ali ele voando, ó Foi pro outro lado Deixa eu ver se eu acho Aqui, voltou Foi pra lá Caraca, ele tá atacando todo mundo, velho Tá loucaço Vocês não tem medo de mim? Os Tenonto não tão gostando Ah, mas agora ele foi embora É, ali tá ele, não Ele tá pescando Tem alguma coisa na água? Deixa eu ver Não, só tem uns ultrapitores ali Ok, né Ué Sumiu, humilhante? Ah, ele desapareceu agora Esses piteiras Olha só aqui, ô piteira Tá bem aqui do nosso lado Ô louco Tá na brotheragem aqui, ô piteira E aí piteira Sei que a gente teve uns ataques aí Mas fica tranquilo Agora a gente é amigo O piteira é nosso brother agora Sentado do lado dele Aí Piteira brother Vou dar amizade Ih, eu acho que vou atacar ele Não gostaram porque tipo Ele tava atacando a gente antes Ah não, mas deitaram aqui, ó Agora ele é amigo Todo mundo em volta dele Ih, morderam Ih, morderam Morderam piteira Coitado piteira Será que esse piteira é um desenvolvedor? Um developer? Não sei Ele tá aqui no meio, ó Da galera Fizeram uma rodinha dele Roda punk Eita, nossa Apareceu um Deino aqui Olha o Deino aqui Olha o Deino aqui Caraca Olha o tamanho dele Ô louco, véi Eita Caraca Olha o bicho, véi Olha o tamanho do bicho Nossa, ele é gigante Olha a velocidade do Manolo Será que eu vou atacar ele? Vou morder, vou morder Vou morder, vou morder Tô mordendo ele já Ih, rapaz Se enterrou A Nori tá aqui Começaram a morder Ele tá pulando pra água Foi Caraca, você tirou na água ali Porque todo mundo pulou junto Eita, nossa Desenvolvedor Ô louco Eu acho que é o developer Tô nadando atrás dele Vou saltar também Cadê? Eita, nossa Mergulhei demais agora embaixo d'água Ó, passou aqui Caraca Sinistro, véi Sinistro Vão sair nadando Beleza, né Agora ele desapareceu Ó, todo mundo nadando aqui Ficou louco, véi Caraca Conseguiram eliminar um Deino Olha o tamanho dele E eu não tava conseguindo encontrar Mas tavam eliminando ele Olha só Gigantesco, véi Eita Eu não sei como é que derrotaram Ih, empurraram aqui Caraca Caraca Pegaram O cara pegou aqui Tá levando Ô louco Tá indo pra onde? Ó, tem outro Deino aqui Eita Nossa, fiquei com medo agora Na moral Vou vazar Tô legal, tô legal Tô de boa aqui Bem na moralzinha Covarde, vai covarde Vocês viram o outro Deino ali, véi Que isso? Vou embora, véi Vou embora Caraca, mó medo, véi Vamos obter a dois Será que é dois Deves? Não sei, véi Nem saber também Vou correr pro outro lado Tá, chega de loucura por hoje Já vimos muito Deino E também Piteiras Tô escutando alguns gritos também Mas beleza Vamos sair correndo pra cá E tentar voltar pra planície Mas bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Foi muito sinistro A gente encontrou altas criaturas Tem outra que tá gritando Ah, é pra lá Mas não vou pra lá mais Quero tentar chegar em outro lugar Se não me engano Seguindo reto aqui Tem até a praia, eu acho Acho que é a praia Ó Tem outra bem aqui Gritou amizade, parecia Mas bom Vamos seguindo reto então E obrigado a todos Por terem assistido Grande abraço a todos Valeu Até mais E tchau Fui Acho que tem alguém seguindo Não, não tem seguindo não Eu achei que tinha Valeu, falou Vambora Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri